A Noite A Noite é bem maior a solidão E a dor dessa paixão Só tem de aumentar O dia sem você não foi legal Fiz tudo pra mudar o meu astral Um papo com os amigos, um café Um flerte com outra mulher Mas a noite é infernal Volto pra casa, não posso evitar Fico girando pra lá e pra cá Feito um menino querendo carinho Fico falando sozinho Fico falando sozinho Tenho até pena do meu coração Esta saudade é feito uma assombração No início da noite até de manhã cedo Fico morrendo de medo Fico morrendo de medo A Noite sem você É feito uma navalha no meu coração É feito um pecado que não tem perdão Será que eu mereço sofrer desse jeito? A vida sem você Não dá mais pra viver Não dá mais pra levar Esqueço os seus erros Se você voltar Volta que eu te aceito Volto pra casa, não posso evitar Fico girando pra lá e pra cá Feito um menino querendo carinho Fico falando sozinho Fico falando sozinho Fico falando sozinho Tenho até pena do meu coração Esta saudade é feito uma assombração No início da noite até de manhã cedo Fico morrendo de medo Fico morrendo de medo A Noite sem você A Noite sem você É feito uma navalha no meu coração É feito um pecado que não tem perdão Será que eu mereço sofrer desse jeito? A vida sem você Não dá mais pra viver Não dá mais pra levar Esqueço os seus erros Se você voltar Volta que eu te aceito A Noite sem você É feito uma navalha no meu coração É feito um pecado que não tem perdão Será que eu mereço sofrer desse jeito? A vida sem você Não dá mais pra viver Não dá mais pra levar Esqueço os seus erros Se você voltar Volta que eu te aceito Tipo Que eu te aceito Que eu te aceito Você foi E você Você foi O que eu te aceito O que é isso?